Autoridades e curiosos se espremeram na unidade básica de saúde do Camargo Andrade para ver e ouvir o governador João Dória no final da manhã de sábado. A visita foi rápida, porque ainda no sábado ele almoçaria em casa em São Paulo com o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia. Mas deu tempo para falar sobre alguns assuntos de interesse do Indaiatubano, como as novas UBSs. Cada unidade vai poder atender 180 pessoas por dia. São 360 pessoas atendidas diariamente, com alto padrão de qualidade. Uma iniciativa do governo do estado de São Paulo e da prefeitura de Indaiatuba num amplo programa de saúde, que ainda envolve um novo hospital e ampliação de programas de atendimento básico. Ainda sobre saúde, o governador prometeu, para ainda essa semana, uma remessa aqui para Indaiatuba, de doses do soro contra a picada de escorpiões. Para terminar, um assunto que sempre está na pauta das visitas dos governadores à cidade, o pedágio. E fez uma proposta ousada, que os sucessores evitaram. Redução das tarifas. Gradualmente, até 2022, nós teremos a renovação de todos, todas as concessões de rodovias no estado de São Paulo. O governo do estado de São Paulo fez a opção clara, ao invés de abrir novas licitações, obedecer aquilo que a lei permite, que é a renovação das concessões. Com isso, nós abriremos mão do valor das outorgas, ou seja, ao invés de colocar dinheiro em caixa no tesouro, vamos colocar dinheiro nas estradas e na melhoria das condições das rodovias de São Paulo, rodovias vicinais, e na redução também do valor do pedágio. Porque não havendo novos, vultosos investimentos, o pedágio pode gradualmente ser reduzido. E será esse compromisso do governo de São Paulo. Além disso, Dória prometeu estímulos para que os caminhões rodem de madrugada nas rodovias do estado. O pedágio flexível, que vai oferecer a partir das 10 da noite, a opção pela concessionária de reduzir até 50% o valor do pedágio, das 10 da manhã até as 6 horas da manhã. Com isso, caminhões e outros sistemas de transporte de carga poderão utilizar estes horários marginais, com tarifas reduzidas, com mais segurança, com mais velocidade média, desafogando as estradas de São Paulo, reduzindo acidentes e diminuindo a emissão de gás carbônico nos horários de pico das rodovias paulistas. Vamos implantar também tudo isso a partir de agora, 2019 até 2022. 2022.